Meu nome é Elenides Mendonça, eu sou da PUC Goiás e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Psicologia Organizacional e do Trabalho. Agradeço o Conselho por ter possibilitado à sociedade fazer esse evento aqui, esse workshop. Isso é de fundamental importância, não seria possível sem essa atuação fundamental do Conselho, abrindo editais que possibilitassem para todas as entidades na área da Psicologia virem e discutirem a profissão e a atuação do psicólogo nos seus campos específicos de atuação dentro do Conselho de Psicologia. Portanto, no primeiro momento eu quero parabenizar o Conselho por essa ação inovadora e extremamente importante para a categoria profissional. Agora, falando especificamente do workshop sobre competências em Psicologia Organizacional e do Trabalho, eu gostaria de ressaltar o quanto esse trabalho tem sido produtivo à medida que pôde agregar um grupo de profissionais das diferentes partes do país. O presidente da sociedade conseguiu convidar profissionais, professores, pesquisadores com ampla experiência e vindos de regiões distintas desse país que é enorme, que tem dimensões territoriais enormes. Então nós temos aqui professores dessas cinco grandes regiões do Brasil discutindo as competências da Psicologia Organizacional e do Trabalho. Essas competências, analisar e reanalisar essas competências em pote é um trabalho muito importante para a própria formação do profissional. Se a gente vai na literatura, nós temos alguns modelos de competência ensaiados no Brasil, mas não algo que tivesse mesmo um lastro mais consistente e um debate mais consistente com diferentes profissionais para elaborar um roteiro que abarcasse a Psicologia Organizacional nas suas interfaces, nas suas interdisciplinaridades e em toda essa dinâmica e diversidade que é o trabalho do psicólogo organizacional e do trabalho.